A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Foi necessário pouco mais de 20 minutos de chuva para as ruas de Itapes ficarem completamente alagadas em diversos bairros da cidade. O problema já mostrado por diversas vezes aqui na Lagoa TV, voltam à tona cada chuva forte segundo moradores. Como é o caso da rua Díris Feixoto, onde conforme os moradores, basta a chuva apertar e a água já começa a bater na porta de suas residências. No centro da cidade, diversos motoristas tiveram dificuldades em transitar, principalmente na Avenida Getúlio Vargas, no trecho junto à Praça Central. Na Praia do Magistério, no Balneário Rebelo, um velho problema que se arrasta há meses continua. Centenas de litros de esgoto sendo jogados na Lagoa dos Patos. Hoje é 1º de março, e aí está uma chuvinha de 10 minutos, transbordando a tubulação, carregando todo esse esgoto para dentro da nossa lagoa. Conforme a presença do tempo, ainda irá chover forte no município durante o final de semana, com 80% de probabilidade de chuva para o domingo. Em caso de alagamento, os assuntos bombeiros vão dar jetapes através do fone 997575275277. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti